A Anvisa recomendou a partir de agora que pessoas que nunca foram infectadas com o vírus da dengue não tomem a vacina contra a doença. No Brasil, a vacina é comercializada desde dezembro de 2015 na rede privada de saúde. A vacina ainda não é aplicada pelo SUS. O fabricante, um laboratório francês, informou que para aqueles que nunca foram infectados com a doença, a vacina pode provocar casos mais graves de dengue. E hoje é o último dia do feirão Limpa Nome da Serasa. As renegociações podem ser feitas exclusivamente pela internet. Até agora, quase um milhão de consumidores já conseguiram pagar alguma dívida em atraso com os descontos oferecidos pelo feirão. As dívidas são, na maior parte, vinculadas a lojas, agências bancárias e administradoras de cartão de crédito. Os consumidores podem acessar mais informações no site da Serasa. E mais informações você acompanha na programação da Rádio Educadora ou nas nossas redes sociais.